Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Hoje eu vou responder aquelas perguntas, né? Pra quem... Fazer um videozinho rápido, né tropa? Respondendo a pergunta de quem sempre perguntava Ah, como é que você faz pra farmar tão rápido jogando solo? Então tropa, eu vou fazer um videozinho rápido pra vocês e aproveitar mostrando aqui a motosserra. Pra quem nunca viu a motosserra, eu também nunca vi. Vocês podem ver que ela utiliza combustível, a ferramenta de mineração movida combustível, né? E ela é rápida. Então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eu também nunca usei, tá? É a primeira vez que eu vou usar agora. A gente conseguiu ele num ride, tá tropa? Então pra quem quer saber, né? Que tá querendo desbloquear. Eu não sei direito como é que usa o negócio. Pra quem quer desbloquear, tropa. Então eu já vou mostrar aqui pra quem quer desbloquear pra poder usar, né? Nossa, eu quero motosserra, nunca queria saber como é que funciona. Então é assim, tropa. A gente conseguiu ele num ride. Que tava dentro da base do cara, né? Que tinha ele. Então a gente tá usando aqui. Eu vou fazer o videozinho rápido aqui aproveitando pra mostrar pra vocês como que ele funciona. Bom, aparentemente você liga aí, tropa. Você só chega ele perto da árvore. Ele vai arrancar 50 em 50 de cada árvore. É como se fosse um machado level 3, tá? Só que ele é mais rápido, certo? Então você, em questão de minutos, você farma muito rápido, cara. Então pra quem quer liberar o motosserra, né? Já liberou a 8x às vezes. Ou prefere o motosserra do que a 8x. Ou às vezes tá em dúvida. Então, se você é um cara que farma muito e gosta de farmar a tropa, compensa muito você comprar, desbloquear, né? No caso aí, os talentos, né? Que a gente desbloqueia pelo talento. Então compensa muito você desbloquear o talento do motosserra, tá? Pra você pegar o motosserra e a picareta. É bem provável que a picareta também seja do mesmo estilo do farm aqui, tá? Você chega na frente do minério. Também... Ah, tropa! Também vou aproveitar pra vocês mostrando o farm automático, né? Pra quem nunca viu o farm automático, a gente compra ali no patrocínio. Eu já vou mostrar o videozinho pra vocês. Só quero ver certeza aqui, tropa. Vamos ver como é que farma esse negócio. Quero saber como é que... Se é muito rápido, né? Eu quero ver também se eu consigo farmar o farm automático e ligar, né? No caso, o farm automático com a motosserra. Então, se der certo, vai ser muito rápido. O que eu pensava é que a gente cortava com a motosserra e a madeira ficava no chão, né? Igual quando você corta com a 12, né? Quando você farma de 12. Você não pega... A madeira não vai automaticamente para a sua mochila, né? O Darkzinho morrendo no Vingador. Então, você... A madeira não fica no chão. A madeira vai direto pra mochila, tá? Olha só. Gastou 15 combustível somente até agora. Então, é muito pouco combustível, tropa. Você coloca aí 100 combustível, que é o máximo que dá pra colocar nele. Você coloca e você farma aí. Sei lá quanto tempo. Vai dar mais de uma hora de farm. Então, é muito rápido, tropa. Olha só. Tá 85 ainda. Então, dá pra você farmar muito, tropa. O que eu tenho de madeira que eu já farmei e muito rápido. Como vocês viram, é muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu vou ver também agora como que fica pra fabricar ele, né? Se é muito caro. De peça. Em relação a peças, né? Quanto que você vai gastar pra poder fabricar ele, certo? Aqui, achei. Olha só, tropa. É 30 STEL. 15 faquinhas. 10 chips, né? E 10 engrenagens. Então, é muito barato. A picareta também só muda as faquinhas que fica pra cano, né? Então, é muito barato, tropa. É muito barato. Mesmo você que quer desbloquear ele ou a 8X. Se tiver em dúvida, eu, tropa, já tô pra desbloquear a 8X, né? Eu nunca tinha visto o motosserro. Então, eu não sabia como é que funcionava. Agora, eu vi. Eu até... Eu não vou falar que eu me arrependo porque eu vou desbloquear ele também, né? Eu vou desbloquear futuramente o motosserro e a picareta também. Mas, agora, no momento, eu tô... É porque eu já comecei a desbloquear, né? Falta muito pouco pra desbloquear a 8X. Mas, assim que eu desbloquear a 8X, o topo não passa. Vai ser desbloquear essa motosserra com certeza. Porque é muito apelão, cara. É muito apelão, meu. Então, pra você que tá no servidor, olha o perfil dos seus inimigos, né? Você vê se o cara tem uma motosserra lá, tem a picareta. Então, você já sabe que os caras farmam muito rápido. Platina! Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, tropa. É no caso do patrocínio, né? Que é o que eu tava falando antes. Da parte de você comprar, né? Ali o farm automático, essas coisas, tudo, beleza? Cadê? Aqui, tropa. Você vem aqui no patrocínio. Você vai ganhar um cutelo. Caso que quando você compra o patrocínio. Eu comprei, eu sempre compro aqui, no caso, o de 30 dias, certo? Que é o de 2,99 dólares aqui. Eu não sei, eu acho que é em dólar esse negócio. Aí você vai ganhar um cutelo, vai ganhar um machado, uma vida extra, carne. Aquelas coisas, essas coisas, tudo que tá ali, você vai ganhar, certo? E vai ganhar mais uma vida extra. Então, você vai fazer aquela missãozinha, né? Ganha uma vida extra. E comprando esse patrocínio, você ganha mais uma vida extra. E pra você ativar, tropa, como você está vendo ali, ó. Eu apertando, naquela mãozinha, do lado da bandeirinha, tá vendo? Ele vai direto pra madeira. Porque aqui, tá ativado só madeira. Se eu ativar pedra, minério de enxofre, de ferro e minério de enxofre, certo? Então, ele vai atrás dessas coisas. Aqui, como eu tô farmando só madeira, então eu vou desativar os outros minérios. E vou ativar somente a madeira, certo? É bem melhor, tropa, você deixar ele somente pra usar só madeira, tá? Pra farmar só madeira. Por quê, Alfa? Porque tem, dependendo do lugar que você tá, tropa, ele pode ficar bugado numa pedra, às vezes. Porque ele fica correndo sozinho. Ele vai desviar da pedra, sim, tá? Mas, se você tiver, às vezes, aí, num morro, ou uma montanha, alguma coisa, tipo, no gelo. Tem muita montanha, muita pedra alta. Então, é bem provável que ele não consiga desviar e fica correndo sozinho, tá? Então, aqui você liga. Eu vou só tomar uma água aqui, senão o meu personagem acaba acabando, terminando de morrer, né? Porque você tem... com sede, né? Então, é muito fácil, tropa. Vou mostrar pra vocês também como é que eu farmo rápido, né? No caso do machado. E o farm automático, agora vamos ver com a motocéria, como que ele funciona, beleza? Ó, aqui eu não tô mexendo em nada, tropa. Eu simplesmente apertei o farm automático e ele tá funcionando sozinho. Cara, é muito apelão, tropa. A madeira vai direto pra mochila. Eu achava que ela ficava no chão, igual quando você for farm de 12, né? Olha só, tropa. Aqui o meu personagem tá farmando sozinho. Eu tô olhando pro celular. Não tô mexendo no celular, certo? Tá jogando sozinho. E olha só o tanto que é apelão, tropa. É muito apelão. Platina! Ó a platina correndo. Platininha, onde você vai, Platininha? Ó a motosserra, mano. Ó a motosserrinha, Platininha. Cara, é muito apelão, tropa. É muito apelão. Eu nunca tinha visto ele também. Eu agora tô pensando aqui. Poxa, vida. Eu podia ter desbloqueado primeiro motosserra pra depois da 8X. É muito apelão, tropa. É muito apelão mesmo. Cara, você farma muito rápido, tropa. É muito rápido, velho. Olha o tanto de madeira que eu farmei. Muito rápido mesmo, cara. É muito rápido, tropa. Você farma muito rápido e farma muito minério. Muito minério mesmo. Eu tô imaginando aqui agora a picareta, né? A pessoa que tem desbloqueada aí a picareta e também o motosserra, né? Pra você farmar minério, essas coisas. Cara, é muito rápido, tropa. Você vai farmar muito minério em muito pouco tempo. E pra você farmar com o machado, tropa? Você sempre farma com o machado de level maior, tá? Assim, tenta desbloquear o machado 3 logo no início do servidor, tropa. Você entra, vai farmar a rua. Avança o sabão que automaticamente vai subir o seu nível rápido. E... E você vai pegar o machado 3. Ó, tropa. Vocês pegam e ficam parados na frente da árvore, tá vendo? Você para e fica apertando. Fica apertado, no caso, né? Tá vendo o tanto que ele demora? Agora vocês pensam, tropa. Se vocês pegarem e ficarem se mexendo, ó. Tá vendo? Vocês não ficam parados. Se você puder, até pula. É muito legal. Olha só. É quase como se fosse o motosserra, certo? Olha só. Você vai pra frente e vai pra trás. Você, tipo, fica mexendo o analógico ali do... Do seu personagem que faz ele andar pra frente e pros lados. Ou pra trás, né? Enfim, a movimentação do personagem. Você fica batendo com o machado e fica se movimentando. Você não fica apertado. Você fica clicando aqui no botão de atirar aqui. Que é onde você vai bater nos minérios, tá vendo? É muito rápido, tropa. Tá vendo? É quatro... Se você usar o machado mais forte, no caso, o machado 3, é quatro machadadas. Que você dá, já quebra o minério, beleza? Olha só. É muito rápido, cara. Agora, se você ficar parado na frente do minério e ficar aplicado ali, apertado... É... É... Ficar apertado o botão ali de atirar. Então, ele vai ficar parado na frente do minério e vai ficar batendo. Vez por vez, vez por vez. Você vai demorar, tipo, uns 5, 6 segundos por cada minério pra você quebrar, tropa. Então, você fica se mexendo porque é muito rápido pra você farmar, beleza? Você farma muito rápido. Olha só. É praticamente a mesma velocidade do motosserra, tropa. Pra você farmar. A diferença é que o motosserra, você pode ligar o farm automático ali que ele fica mais rápido, né? Porque se você ligar o farm automático, o seu personagem vai parar na frente do minério e vai começar a bater. Como se você tivesse parado, né? E ele vai bater vez por vez. E vai demorar. Olha o platininha vindo de caro ali. Platini! Olha o platininha! Olha o carrinho, irmãos! Olha o barbeiro! Platininha! Bateu na árvore aí, platininha! A gente tá fazendo ronda no mapa. A gente tá aí há 24 horas fazendo ronda no mapa, tropa. Ninguém vai crescer nesse servidor. Ninguém. A gente tá olhando base. Qualquer quadradinho de madeira que tem, a gente tá raidando. Não tá deixando passar nada. Esse servidor é nosso. A gente tá... É... Tem tanto luxo, tropa, nesse servidor. Que a gente tá pensando até que é... Ele tá igual. Ele tá idêntico a um servidor mod, né? Porque a gente tem muito, muito rastrador, tropa. Muito rastrador mesmo. A gente não sabe nem aonde colocar, mas tanto rastrador. Nós vamos encher na base ali. Logo eu vou chegar na base ali. Eu vou mostrar pra vocês o tanto de rastrador que eu já tenho. Se vocês olharem o baú, tropa. Tem muito baú de... Vixe, aquele platininha. Platininha. Já morreu no motosserra. Será que dá certo? Caraca, dá certo, tropa. Platina. Caraca, tropa. Dá certo. Agora eu já sei. Se eu tiver alguém fazendo base aqui no servidor, eu vou levar motosserra, né? Bem, porque eu sou mau e eu vou matar de motosserra. Platininha. Já morreu de motosserra hoje, platininha, hein? O que é isso? Combustível. Parece que tá colocando combustível. O que é isso aqui, meu Deus? Cara, olha o tanto que é rápido, velho. É muito rápido, tropa. O que é isso aqui? Ele tá colocando combustível. Que legal, tropa. Olha isso. É porque eu acho que não tem combustível na mochila. Mas se tivesse, eu acho que você apertava ali, ele abastecia sozinho, né? É, eu acho que é isso mesmo, é porque ali fica o botão de recarregar da arma, né? É, tropa. Olha lá, você coloca mais combustível. É muito legal, cara. Muito apelão mesmo, tropa. Eu vou chegar ali na base agora também. Vou mostrar pra vocês como é que já tá a base, né? A gente tá só deixando ela mais anti-high, né? Colocando muito rastreador pro lado de fora, dentro da base. Tem muito rastreador mesmo. Muito rastreador, tropa. Temos muito aquelas torre Tesla também, né? É, eu no momento agora, tropa, ainda não posso fazer o vídeo, tá? Mostrando por dentro da base como é que tá o loot. Mas eu prometo pra vocês que assim que a gente pegar a medalha, tudo, aí eu vou pegar e vou mostrar o vídeo pra vocês, tá? Como é que é por dentro da base. Vou mostrar todo o loot da base, beleza? Olha só, tropa. A gente tá colocando rastreadores aqui fora já. Vamos colocar muito rastreador ali, de um canto. Vamos colocar mais rastreadores aqui. Aqui na esquerda também. A gente vai encher de rastreadores. Ali também a gente vai colocar muito rastreador. Aqui, ali. Nossa, vai ficar cheio, tropa. A base vai ficar muito segura mesmo. Então não vai compensar, né? Mesmo que o cara esteja jogando ruchador, seja ruchador, não vai compensar os caras virem raidar porque vai gastar muita bomba. Muita bomba mesmo só pra quebrar os rastreadores, beleza? Então o cara vai ter que farmar muito. Apesar que se for um clã, tipo, os caras entrarem em 3, 4 clãs pra poder farmar, pra poder raidar. Mesmo assim não vai compensar, tropa. Porque o tanto de rastreador que vai ficar aqui, a base vai ficar inteiramente stealth, tá? Por dentro, de tudo quanto é canto. Então não vai compensar, tropa. Beleza? Eu queria mostrar ali dentro, mas eu não posso mostrar, tropa. Infelizmente, no momento, eu não posso mostrar ainda, tá? Porque o servidor ainda... Olha só o tanto de rastreador que tem, ó. Tá vendo? É muito rastreador, tropa. A gente vai encher de rastreador nessa base inteira. Por dentro já tá ficando toda stealth. Depois a gente vai deixar toda stealth por fora também. Até o muro. Tudo, tudo. Vai ficar tudo stealth, tropa. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A base vai ficar muito top, velho. Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. E se inscreve no canal e deixa o like bem. Platina!